Casa Design, oferecimento B&M Iluminação, o Bar Design, Eviva, IESI Steel Home e Milênio Objetos. Olá, eu sou Marcelo Moura. E eu me chamo Luziane Paulino. Feliz Ano Novo! E é um prazer estarmos com você em mais uma edição do programa que leva inspiração para a sua casa. Como já anunciamos, durante todo o mês de janeiro vamos fazer uma retrospectiva com os melhores momentos de 2017. Deixamos duas edições reservadas só para os projetos que foram destaque em nossa programação. No primeiro bloco, temos dois trabalhos para apresentar. O primeiro de autoria de Jaliane Mendes e na sequência de Carla Cantilho. No segundo bloco, vamos mostrar mais dois projetos. Tuane Pinto explica o que planejou para o apartamento de um jovem solteiro. E Tiago Galvão explica todos os detalhes da ambientação de um casal com dois filhos adultos. E a gente termina com um belo projeto de Luciana Fagundes, idealizado para um casal e duas filhas pequenas. É agora, no Casa Design, gravado neste lindo ambiente da Milênio Móveis e Objetos. Começamos a nossa retrospectiva 2017. Reservamos duas edições de nosso programa para apresentar trabalhos que foram ao ar no quadro Projeto em Destaque. Para começar, veja como um apartamento pequeno pode ser funcional e aconchegante quando os espaços são bem aproveitados. Quem apresenta para a gente é a arquiteta Jaliane Mendes. Oi Lu, oi Marcelo. Estou aqui no bairro de Ponta Negra, em uma das praias procuradas por turistas de todo o mundo, para apresentar este belíssimo apartamento compacto de 40 metros quadrados, que foi todo reformado e mobiliado, para receber um casal de turistas paulista e sua família, que adoram passar férias no estado, rever amigos e familiares. Vamos conhecer? Começamos por este lindo hall com papel de parede azul marinho, espelho e moldura branca em destaque, aparador com objetos que já remetem ao tema praiano e garden city, trazendo sofisticação. Na sala, utilizamos tons neutros, cinzas e terrosos, em diversas tonalidades e texturas. Os papéis de parede e os móveis seguem esta tendência, já as cores ficam para os adornos decorativos. Um dos pedidos dos clientes foi deixar a sala como um ponto de apoio, então optamos por dois sofás cama, que servirão também para acomodar os visitantes. Criamos um painel com porta de correr, reservando a área social da íntima, que recebeu uma linda escultura, transmitindo leveza e elegância ao ambiente. Além de decorar, a mesinha de canto também recebeu outro uso, servindo de suporte para bebidas, porta-taças e copos. Para criar um ambiente agradável, destacamos a iluminação através de fita de LED na cortina, no painel da TV, produzindo a iluminação indireta, que se completa com a geral, garantindo a luminosidade adequada e aconchegante. Na cozinha, antes tradicional, retiramos a parede em gesso e acrescentamos uma bancada em granito e a mesa em laca branca, integrando a sala. Desta forma, deixando o apartamento amplo e informal. A parede da bancada recebeu um revestimento em ladrilho hidráulico, dando um ar sofisticado e moderno. Os armários modulados seguem uma tendência contemporânea em linhas retas e atemporal. Na área de serviço, retiramos o tanque de louça e refizemos em granito, dando espaço para a máquina de lavar embutida. Também criamos armários para os eletros domésticos e guarda-vassoureiro. O banheiro com revestimentos em tons claros recebeu um enorme espelho para dar amplitude e prateleiras de vidro para porta-objetos. O quarto de casal recebeu tonalidades neutras, com vasos e potiches de cerâmicas importados, tornando um apelo visual agradável. Os dois quartos, as cabeceiras das camas, receberam os lindos papéis de parede, ganhando um toque especial. Os painéis de TV em madeira receberam prateleiras suspensas com profundidade reduzida, sem comprometer a circulação. O segundo quarto ganharam cores na roupagem de cama, adornos e móveis, deixando o ambiente mais alegre, remetendo a casa de veraneiro. Estamos chegando ao final, gostaria de agradecer a todos os fornecedores, em especial a Milênio Objetos, pela variedade de adornos e objetos. Um abraço enorme para a Luziane, lá eu posso encontrar o excelente atendimento. E agradecer também aos meus clientes, eles valorizam e agregam valor ao nosso projeto. De um apartamento pequeno, vamos agora para uma casa bem ampla, num projeto de interiores assinado por Carla Cantilho. Um projeto muito bem resolvido, com elementos clássicos e atemporais. Não é isso, Carla? Exatamente, Lu. Estamos aqui hoje, na casa de uma cliente, onde fomos convidadas a fazer a ambientação dessa linda casa, com 400 metros quadrados. E acho que atendemos as expectativas da cliente. Vamos dar uma olhadinha? Meus clientes pediram um projeto de ambientação atemporal, por isso optei em usar elementos mais clássicos. Na sala de estar, as cadeiras medalhão, o sofá em capitoneio e o tapete persa dão o tom da decoração. O móvel de marcenaria do home, com linhas bem retas, recebeu laca fende e uma iluminação pontual valorizando os muranos da cliente. Já na sala de jantar, optamos na leveza do branco, nos materiais resistentes e usamos espelhos como elementos para se obter amplitude. As cortinas em tons neutros garantem a privacidade e o aconchego a esse ambiente. A varanda gourmet é, sem dúvida, a área mais usada pela família. Por isso, optei em usar materiais resistentes, práticos e funcionais. A mesa redonda em marmo glass branco, com as cadeiras em fibra sintética, garantem conforto e funcionalidade. Com um espaço, assim deve ser. No lavabo, leveza e elegância. O branco é a base desse ambiente. E o verde traz a pincelada de cor e aconchego. E aí, Lu e Marcelo, espero que tenham gostado. Agora é hora de nos despedir. Eu quero agradecer em especial ao pessoal do programa Car Design Car Design e aos nossos parceiros, especialmente a Rubar Design e Milênio Objeto, que entrou lindamente com todos os adornos. Espero nos encontrar em uma próxima oportunidade, junto a vocês, do Casa Design. E aí, Lu e Marcelo, espero que tenham gostado. O Casa Design faz agora um rápido intervalo, mas não saia daí, porque daqui a pouco a gente volta. Na sequência, você vai rever mais dois projetos em destaque. Os arquitetos Tiago Galvão e Tuana Pinto vão explicar todos os detalhes. Não percam!